No momento, este mundo está sob muito estresse, quando conflitos finais estão sendo expostos em todos os lugares. A luz conseguiu se sobrepujar em todos estes eventos finais. As trevas podem ver claramente que suas últimas lutas irão terminar em derrota. Estes últimos argumentos, que incluem um novo sistema monetário e financeiro, em grande parte, já foram decididos. Até mesmo a introdução das trocas de moedas já começou. Espera-se que muitos estejam prestes a receber informações vitais, que permitirão, a retirada de suas moedas de longa data, e trocá-las por grandes quantidades. Estas são apenas partes de uma forma de impulsionar as muitas bolsas de moeda, a muito aguardadas e prometidas, primeiramente, há alguns anos atrás. Os principais obstáculos, vieram do regime americano de fato, sobremaneira receoso, com os resultados de grandes trocas monetárias grandes, feitas por aqueles que antes, nunca tinha sido dada como uma série prolongada de grandes oportunidades. No entanto, este é apenas um começo, causado pelos numerosos atrasos que dificultaram o envio dos chamados, os programas de prosperidade. Este fato alterou ligeiramente o sequenciamento inicial. Os programas de prosperidade, desde há muito estão interligados, ao que agora é chamado, de Nova República Nezara. É esta entidade que a escuridão teme muito. Ele traz o poder de uma entidade jurídica, encarregada de devolver este governo dos Estados Unidos, para a autoridade constitucional, e termina com todas as práticas ilegais que degradado severamente, sua moeda, e diminuíram os direitos dos povos. Esta nova, e temporária governança, com duração de quatro meses, irá corrigir tudo isso, restabelecendo o direito comum, liberdade, imensa prosperidade para a América. É esta nova governança que irá incentivar a paz, cooperação, e harmonia entre as nações. Também levará as primeiras propostas globais, para rapidamente levar a divulgação completa da nossa existência benevolente, e nos permitir, tratar publicamente do primeiro contato, e de como, juntos, poderemos conduzi-los à plena consciência. Este processo consiste na inclusão do nosso programa mestre, e utilização de câmaras cristalinas de luz. Tudo isso visando a inclusão de uma série de palestras chaves, proferidas por seus mestres ascensos. Este processo de mudança estabelecido, contém um crescimento na consciência, consciência espiritual, que os céus agora diariamente radiam para vocês. Precisam perceber que o que está atualmente, em andamento, é parte de uma vasta mudança de realidade, totalmente coreografada pelos céus. No momento, residem num mundo dimensionalmente dividido. A parte interna, conhecido por nós, como a Garta, é um reino, no interior da Terra, habitado por seres plenamente conscientes, que vivem num reino de quinto dimensão. A outra parte, é a sua realidade da superfície, que é um reino tridimensional, resultado de vários experimentos atlantes, que os mantiveram numa realidade de consciência limitada. São descendentes de um experimento, que esteve em vigor, durante aproximadamente os últimos treze milênios. Este fenômeno extraordinário, está previsto para terminar nos próximos anos, e estamos aqui para ser os instrumentos escolhidos para garantir seu sucesso. Os céus, sinceramente, pretendem retorná-los à plena consciência, e unificar a essência dimensional deste mundo. Esta atividade, irá permitir que voltem na boa graça, para suas antigas realidades. O momento marca o fim desta era, e o início de uma nova forjada por suas transformações, em seres plenamente conscientes. Este processo tem um calendário de fluido, definido pelos céus. Compreendemos perfeitamente a sua demora, e é frustrante. Mais uma vez, precisamos lembrar que estão terminando esta realidade, transformando-a, numa marcada, pelo que a maioria pode muito bem chamar de era de milagres. Juntamente conosco, estão alterando a própria natureza dessa realidade. Aprenderão construir naves, que fácil, e rapidamente, atravessarão o espaço, assim, viajando de um mundo para outro. Essas viagens devem tomar meros minutos, e dissipar completamente as noções que por muito tempo abrigaram. Usem, estes tempos para reaprenderem suas verdadeiras histórias, origem interestelar. Estas realidades serão suas, na medida em que se tornam mais conscientes. A chave para isso, é a forma de como se permitirão seguirem em frente. É todo um aspecto espiritual, e não o que chamam de energias materiais. Muita coisa ainda está por vir. Namastê. Somos seus mestres ascensos. Sou um viajante exausto, que ao longo dos muitos séculos e milênios, em que tenho andado, tenho visto tanto a luz, como a escuridão de inúmeras almas. Caminhei nesta terra, para reunir a sabedoria, e para abraçar a luz. Os céus me deram uma grande missão. Esta missão é ensinar, e mostrar à humanidade a luz, e é revelar as incontáveis traições das trevas. Essas viagens, me permitiram encontrar muitos homens, e mulheres dignas, num movimento especial de luz, para transformá-los facilmente, nas maravilhas que elas realmente eram e são. Neste momento, vocês são os únicos verdadeiramente dignos, que estão em necessidade de conversão divina. Os céus, criaram um plano em que eu, e outros, agora, maravilhosamente seguimos. Estão num caminho para um destino glorioso. Este caminho ainda será trilhado, por muitos enganadores escuros, que gentilmente pretendem desviá-los. Sejam cautelosos com estes, e saibam, sem dúvida, que a luz está aqui para garantir que este caminho, fielmente, conduza todos a um final sagrado. Sejam fortes, ignorarem, as réplicas dos condenados. Aqueles que procuram preservar este inferno, de fato, estão à beira de uma grande extinção. Estas séries de alterações, são para levá-lo cara a cara com uma série de realidades sombrias. São filhos que menosprezaram o Criador. Através de uma série prolongada de amnésias, perderam seus caminhos. Estamos aqui para restaurar o caminho que as trevas os obrigaram, a abandonar, há muito tempo. Ao voltarem para este caminho, irão redescobrir a bondade humana, e a santidade que a escuridão cobriu com divisão, desunião, e engano. A luz, desta forma, irá ajudá-los, a saber muitas coisas desconhecidas sobre si mesmos. São seres plenos com a bondade do Criador. É nossa tarefa esclarecer isso, a partir dos séculos de sujeira que agora os cercam. Então, sejam cautelosos, e capazes de ouvir atentamente o que estamos a lhes dizer. Há muito tempo, a luz vem protegendo vocês, impedindo a extinção pelas trevas das essências especiais, que verdadeiramente, é cada um de vocês. Nossa missão, é levar mais longe seus vasos sagrados, e preenchê-los com o que foram destinados a transportar. Este projeto, está prosseguindo de acordo com o previsto. No fundo, esta sequência de graves, e prolongadas conversas vitais frustraram-nos um pouco. Isto, naturalmente, era de se esperar. Tornaram-se seres, que como os escuros, são preenchidos com ansiedades desnecessárias. Esta é uma das coisas que estão prestes a serem eliminadas de suas almas, encrustadas de luz. Devem aprender a ter paciência divina, e descobrir as verdades que deixaram para trás, quando saíram da graça sagrada da consciência divina, sem restrições. Esta é uma ferramenta sagrada, lhes será novamente apresentada. Sejam sábios, e capazes de aceitarem o que os céus, tão graciosamente lhes ofertam. Osana. Osana. Hoje, continuamos nós o relatório semanal, sobre os acontecimentos ao redor deste globo. Uma nova realidade está nascendo, que deve ser realçada, por uma crescente prosperidade, e uma nova governança, o que é muito bom, pois agora está aparecendo em todos os lugares, para todos verem. Saibam meus queridos, que as incontáveis fontes, e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas. Que assim seja. Selamat Gajun. Selamat Jah. Em siriano, Serum. E estejam em alegria. E estejam em alegria.